A gente tá muito concentrado, a gente sabe da importância que tem essa partida, a gente vem trabalhando muito forte, conversando bastante com o professor, pra gente ver aquilo que a gente precisa fazer de melhor, minimizar os erros que a gente vem cometendo, e fazer aquilo de melhor que a gente vem fazendo, que é jogando, propondo o jogo, com muita coragem, se Deus quiser, a gente sairá classificado, a gente sabe que será um jogo muito difícil, até porque ele está jogando nos homens deles, porém, a mesma situação que a gente vem fazendo em casa, a gente vai procurar fazer fora, que é entrar muito forte pra conseguir o resultado. Uma semana, uma decisiva, é sempre uma semana diferente, então eu queria que você falasse como a gente tá assistindo a preparação para esse jogo. A preparação tá muito intensa, a concentração, a gente tem conversado pra aumentar ainda mais o nível de concentração, até porque a gente tem feito bons jogos, porém, a gente tá pecando em algumas coisas, e são as coisas que o professor tá procurando corrigir quanto antes, pra gente não cometer nesse próximo jogo, é um jogo muito importante pra gente, decisivo, e realmente é uma decisão, é uma final, então a gente conta com o nosso torcedor também, pra que nos apoie até o final, pra gente ir juntos, conseguir essa classificação aí, que será de suma importância pro clube, e pra gente também. Então, a convocação, ela é... o torcedor sabe muito bem do que a gente precisa deles, e eu tenho recebido algumas mensagens de torcedores, pedindo muito foco, então a gente pega realmente aqueles que puderem ir, que vá pra nos apoiar, pra nos ajudar, pra todo mundo sai sorrindo de lá, e se Deus quiser, com a classificação. Trabalho, competência e qualidade, esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa super loja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Um bom churrasco começa com uma carne de qualidade, por isso, a Esquina da Carne se preocupa em garantir os melhores cortes. Esquina da Carne, seu churrasco começa aqui.